Eu vou mostrar para você agora uma situação revoltante. O pai de família que levanta cedo, que vai trabalhar para conseguir levar o mínimo de um conforto para casa, dar uma vida digna para os filhos, se depara com uma situação complicada. Eu estou aqui em um bairro, não vamos identificar o bairro, não vamos identificar a rua e nem o endereço. Mas nós vamos relatar para você o desespero de um trabalhador que chega em casa após um dia árduo de trabalho e se depara com a cena que você vê agora. Nas redes sociais um vídeo viralizou de uma casa totalmente revirada. O que acontece? De acordo com detalhes, o indivíduo passa em frente à residência algumas vezes. Ele entra e aí ele acaba adentrando dentro da casa e deixa ela como você está vendo, totalmente revirada. A nossa equipe da Record com exclusividade vem à casa, onde tudo aconteceu. As pessoas relatam sobre o desespero, a aflição, mas por segurança elas optaram por não gravar, porque o medo é grande. E de acordo com detalhes da própria polícia, aqui no local onde nós estamos, nesse bairro, já é a quinta vez que entram em residências e pode-se dizer que pode-se tratar da mesma pessoa, porque os modos operantes são iguais. E o que mais chama a atenção é o seguinte, o indivíduo aparece sozinho, ele entra na residência, ele revira tudo, quando ele vomita nas paredes, isso é o cúmulo, vomita nas paredes, urina nas paredes da casa. Nós estamos falando de algo que foi feito na casa de um trabalhador, de um pai de família que levanta cedo, que tem filhos, que precisa trabalhar e trazer o pão para casa e se depara com a situação dessa. Dá uma olhada agora como ficou a moto. Renan Bottega vai registrar em suas lentes agora a moto, como que ficou. O indivíduo, ele vem aqui, ele acabou soltando aqui, toda a parte da carenagem da moto, olha, está solto, solto, solto. Por quê? Ele, certamente, estava tentando levá-la. Inclusive, existe marca aqui, o indivíduo teria passado mal, vomitado, e ainda tem as marcas bem aqui, onde a gente mostra para você. É algo surpreendente. E o que mais chama a atenção é que o quê? Ele veio com tempo, tá? Pode-se dizer que o indivíduo estava com tempo, porque bem na entrada da porta, ele deixou uma sacola. E nessa sacola, sabe aquele vapor, como é conhecido, o cigarro eletrônico? Tinha vapor e outras coisas dentro da sacola. Ou seja, o camarada veio com tempo. É algo complicado, revoltante. Em um bairro, um local, onde o crime acontece cinco vezes em menos de uma semana. Isso é revoltante. Os moradores preferiram não gravar para não se expor, até mesmo por medo. Mas nós estamos aqui para registrar com exclusividade o desespero e a aflição por parte de um trabalhador. Realmente é revoltante. As imagens são de Renan Bottega. Jones Luz para o jornalismo da Record. 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 Jones Luz para o jornalismo da Record.